A Polícia Civil periciou o térreo do almoxarifado da Prefeitura de Periquito. Um incêndio destruiu papéis eletrodomésticos e produtos alimentícios. A investigação busca apontar os culpados pelos danos à administração municipal. Sávio Scarabelli, no bloco anterior, eu sugeri que você descansasse, mas você tem assuntos a tratar ainda aqui no MG Record. Essa perícia da Polícia Civil foi realizada nesse depósito, que era utilizado temporariamente como almoxarifado pela Prefeitura de Periquito. Esse incêndio aconteceu na última segunda-feira, né? E ali nesse depósito eram guardados materiais de escritório, também eletrodomésticos, pneus, papéis, vários materiais que acabaram sendo consumidos ali pelas chamas por conta desse incêndio. A polícia tenta descobrir o que teria causado o incêndio e se há responsabilidade criminal no fogo que atingiu esse depósito. O fogo, Saulo, se concentrou no fundo, nos fundos do térreo desse prédio, que tem dois pavimentos. O Corpo de Bombeiros, inclusive, informou que precisou utilizar equipamentos desencarceradores para conseguir acessar o interior do imóvel e fazer o combate às chamas. Cerca de 25 mil litros de água foram necessários para que os militares conseguissem controlar as chamas ali na cidade de Periquito. Quem vai trazer mais detalhes para a gente a respeito das investigações e do trabalho de perícia que foi feito é a delegada da Polícia Civil, Adeliana Xavier. Vamos ouvir. O incêndio aconteceu na segunda-feira. A Prefeitura teve um rombo de aproximadamente 2 milhões de reais. Foi um incêndio gigantesco no almoxerifado. Nós vimos lá. Queimou tudo. É uma tragédia, assim, de se ver muito triste. E a gente esteve no local para a gente tentar efetuar levantamentos para a gente apurar se esse incêndio foi criminoso ou se ele foi um incêndio que aconteceu em virtude de algum curto-circuito dentro do local dos fatos. O inquérito policial foi instaurado hoje de manhã para a gente conseguir apurar. Foi emitida a ordem de serviço para a equipe se deslocar até o município de Santana de Periquito e a perícia já esteve no local. Então, eu preciso aguardar o laudo da perícia porque somente o perito vai conseguir delimitar as causas do incêndio, por onde começou o incêndio para a gente prosseguir nas investigações. Saulo, inclusive, a Polícia Civil pede à população que quem tiver informações repasse a polícia através do telefone 181 ou ainda através da Delegacia da Polícia Civil em Governador Valadares ou busque informar isso diretamente lá na Prefeitura da cidade de Periquito. Eu volto com você.